Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a declaração do General Sir Patrick Sanders, comandante do Exército Britânico, que disse que o Reino Unido poderá ter que lutar contra a Rússia em um conflito em larga escala na Europa. Você sabe por que a guerra voltou à Europa? O Coronel Paulo Filho explica isso e muito mais no curso A Guerra na Ucrânia. Entenda os antecedentes remotos e as causas do conflito, compreenda as razões geopolíticas em jogo e conheça alguns dos aspectos táticos e estratégicos do combate. E não perca a super promoção de 35% com cupom de desconto até o dia 30 de junho. Os links estão aqui na descrição. Se você se interessa pela Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais importantes conflitos da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. O novo chefe do Estado-Maior do Exército Britânico, o General Sir Patrick Sanders, disse essa semana que os soldados britânicos poderão, em breve, ser obrigados a combater uma nova guerra na Europa. E que essa guerra será de larga escala e que envolverá a Rússia, dizendo mesmo que poderá ser uma terceira guerra mundial. Na sua declaração, ele disse que faz parte da geração que deverá voltar a travar uma guerra no continente europeu, dizendo que é o primeiro chefe do Estado-Maior, desde 1941, a assumir o comando do Exército Britânico, sob a ameaça de uma grande guerra na Europa. De acordo com o General Sanders, a invasão russa da Ucrânia e as ameaças que Vladimir Putin tem direcionado a outros países, com destaque para os países bálticos, Finlândia e a Suécia, mostram que a Europa entrou em uma nova era na qual a segurança não é um dado garantido e que nações podem se lançar em conflitos a qualquer momento. Essa situação de insegurança no continente europeu apanhou o Reino Unido em um momento particularmente vulnerável. Em quase 350 anos, o exército britânico nunca esteve tão pequeno e com tão poucos recursos. De acordo com um estudo feito em 2020, o exército britânico opera menos de 400 blindados pesados e menos de mil blindados de combate e transporte de infantaria. Só em termos de comparação, essa é a quantidade estimada de perdas russas de blindados apenas nas primeiras 5 semanas de invasão. Com tão poucos meios, o Reino Unido é hoje incapaz de se envolver sozinho em um conflito como aquele que está decorrendo agora na Ucrânia, dependendo inteiramente da Aliança Atlântica para garantir um nível defensivo contra ameaças de grandes dimensões, como é o caso da Rússia. Hoje em dia, no contexto da OTAN, as nações europeias não precisam mais manter grandes e pesados exércitos, já que em caso de emergência militar, contarão sempre com o apoio de todos os 30 membros. Mas mesmo no contexto da OTAN, o exército britânico, com menos de 75 mil soldados, é visto como excessivamente pequeno, correspondendo a menos da metade da força russa que está neste momento destacada na invasão da Ucrânia. A declaração do general Sanders parece indicar que o Reino Unido passará por uma profunda reforma, não apenas em termos de equipamentos e dimensões, mas também organizacional. Os britânicos operam os equipamentos militares mais avançados do mundo, mas em muito pouca quantidade. Um conflito de elevada intensidade, como o que estamos vendo na Ucrânia, teria o potencial de destruir a totalidade do exército britânico em poucas semanas de combates. De acordo com fontes ligadas à defesa, a reforma na defesa britânica envolverá a sua modernização e principalmente a sua expansão. Uma nação como o Reino Unido, que durante séculos teve as maiores e mais poderosas forças armadas do planeta, ficar reduzida à potência militar moderna mais periférica em termos numéricos, é algo que o general Sanders declarou que não pode ser tolerado de ânimo leve. Principalmente em uma época em que grandes e poderosas nações estão revelando seu desejo expansionista através de ameaças e guerras. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 O aí está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. A gente não pode ter que pegar, mas não pode ter que pegar. Ficou! 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 ... ... ... ... ... ... O que é isso? Nós espiamos eles, eles colocaram uma briga em cada hole Ele colocou a briga do Apex no 86 Ele colocou o muzzle, foi quando eu fiei E aí um round, depois que eu fiei